Estamos ao vivo, vou compartilhar aí Estamos ao vivo Mais um cliente aqui, é o modelo Vê se tem algum cabeleireiro de plantão aí, ou barbeiro Não importa Vou mostrar algo bem interessante pra vocês, pessoal Já a galera começou a entrar aí Já começou a entrar? Já Isso aí galera Hoje vai ser Olha só, adivinha O que eu vou fazer no cabelo desse cliente Ele falou que não quer ficar velho, quer ficar novo Pessoal Todas as nossas lives Vai para o nosso canal Então peço, por favor Compartilhe o vídeo Ativa aí o sininho pra vocês receberem todo o nosso material Esse é um cliente meu, além de cliente modelo Ele veio cortar o cabelo comigo e falou assim, Toninho Eu gostava quando meu cabelo era grisado Só que agora meu cabelo é todo branco O que você pode fazer? Olha amigo Pra tudo tem jeito Só não tem jeito pra morte Então eu vou fazer algo no teu cabelo Eu vou fazer luzes ao contrário Luzes inversas Muita gente fala luzes ao contrário Vou deixar o cabelo dele um pouquinho mais grisado Porque ele está todo branco Parece que ele está tão velho não Ele é novo Só é um pouquinho ruim Ele tem que usar essa maldita É bendita Essa bendita touca Mas é um cara descolável Não se preocupa com isso O que importa É ficar bonito É o resultado final Resultado final Isso aí Eu vou colocar essa touca linda Maravilhosa na cabeça dele Se alguém quiser aprender Eu sei que é algo muito fácil de fazer Mas talvez tenha algum barbeiro aí Que nunca fez Ou talvez não tenha o hábito de fazer Pode fazer pergunta Que eu vou responder pessoal Tá bom? Aqui é um cliente do dia a dia Aqui não tem maquiagem Não tem Não tem efeito Não tem photoshop Não tem photoshop Não tem nada Aqui é cliente Não tem nenhuma máscara Trabalhador Não tem máscara Então vamos puxar Geralmente eu puxo com uma agulha Vou puxar aqui um pouquinho só Vou ver a numeração da agulha Uma agulha japonesa É está escrita aqui 4 1.25 1.25 1.25 É isso aí 4 1.25 Isso é agulha Não é nem pequena E nem muito grande É média Eu gosto de começar Pela nuca Ó Eu coloco a agulha diagonal Assim ó Eu não coloco reto Pra não machucar o cliente Eu gosto de colocar diagonal Coloca E puxa Ó A ponta da agulha A ponta da agulha Não machuca o cliente Assim Eu vou passar No cabelo dele É O 0.3 0.3 Da Dilux É um castanho escuro E vou usar Uma água oxigenada De 20 volumes Em cabelos brancos Não precisa usar De 40 Nem de Nem de 30 Virar assim Esse lado tá bom? Esse Tá pegando a sombra aí Tá bom? Beleza Pessoal Você Que está gostando Compartilha o vídeo Você que não está gostando Compartilha também Você que está gostando Manda carinha Manda joinha Manda um oi Abençoa Nossa vida aqui E eu vou fazer O possível aqui Para esse cabelo ficar lindo E vou dar o meu melhor Tá bom? Então Quem gostou Compartilha Quem não gostou Compartilha também Tem que devagar Para não machucar O cliente Eu quero ver Se não tem como Doer isso aí Não dói não Isso aqui não dói não É só puxar Assim ó O contrário Vai demorar um pouquinho Pessoal Mas vai ficar Maravilhoso Todo mundo já viu O cabelo dele Antes Quem não viu Fica até o final Do vídeo Depois assiste de novo Quer dar um oi Um abraço Um beijo Quer dar um salve 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 galerinha Então o pessoal do Espírito Santo Que assiste direto As lives do Mãos de Tesouro E fica pedindo O salve Boa noite Boa noite Casey Alves Boa noite Fernanda Marques Boa noite Neide Cabeleleira Boa noite Cília Furtado Que adora as lives Do Mãos de Tesouro Boa noite Rejane Maria Boa noite José Heleno Boa noite Elma Rodrigues Boa noite A todos os internautas Que acompanham Os nossos trabalhos Lembrando vocês Que na semana que vem Dia Quanto Toninho Você vai estar lá Em Vitória da Conquista? Dia 16 Em Vitória da Conquista Dia 9 Na cidade De Padre Carvalho Perto de Salinas Uma cidade pequena Mas os cabeleireiros Estão lá Com todo o vapor Então galera Dia 9 Quem é da região De Padre Carvalho Em Minas Gerais O Mãos de Tesouro Vai estar aí Fazendo aquele workshop Top Com a Irlane Brasil Também aí Fera Nos loiros Platinados E também Quem é da região De Vitória da Conquista No dia 12 O workshop Com o Mãos de Tesouro Irlane Brasil Nos platinados Pessoal No dia de hoje Nós cabeleireiros Barbeiros Temos que saber Fazer bastante coisa Porque se não deu corte Faz luzes Se não deu luzes Faz coloração Se não deu coloração Faz cauterização Faz tratamento Porque não está fácil Viu Não sei se vocês Pagam aluguel Eu pago muito caro Aqui na Ilha Bela O aluguel não é fácil Quando chega um cliente Você tem que dar opção Para o cliente Ah, você quer fazer um corte Faz umas luzes Faz a barba Aqui assim Você tem que saber vender O seu peixe Você sabendo vender O seu peixe Você vai conseguir pagar O seu aluguel É Comprar o seu carro A sua casa E fazer o gosto Do cliente ainda Não é legal? Aí sim A concorrência Não pega Porque Se ficar Estacionado A concorrência Hum Ela vai Tesourando tudo Viu Um abraço aí Para o Rio de Janeiro Minas Gerais Bahia Bahia O pessoal de Vitória da Conquista Que sempre está Online aí Nas nossas lives Se quiser Fazer alguma pergunta Sobre As luzes Ao contrário Aí Pode perguntar Vai demorar um pouquinho Essa live Mas eu tenho certeza Que quem ficar Até o final Vai ganhar Uma camiseta De Ilha Bela Ainda E eu vou Vou sortear Uma camiseta De Ilha Bela Eu vou pegar Ali a camiseta Pegar Vocês vão Deixa eu pegar A camiseta Rapidão Camiseta Ilha Bela O homem O homem A balança para pesagem Da química A química Abre aí Tira uma camiseta Eu vou enviar Pelo correio Quem compartilhar A live Vai ter um sorteio De uma camiseta De Ilha Bela Uma das cidades Mais lindas Do Brasil Isso aí Boa noite Maceió Boa noite Ilhéus Jane Helena Tereza Maria Coelho Ilhéus Pessoal Vou passar Por perto Isso aí Pessoal Vira aí Mostra aí A camiseta De Ilha Bela Olha que linda É só Compartilhar Isso aí Compartilhou Vai para a caixinha Para fazer o sorteio Cleia Costa Você vai Descolorir Não Eu não vou descolorir Porque o cabelo Dele já é branco Ele está igual O cabelo De Papai Noel Então não precisa Descolorir Eu vou colorir Castanho escuro Pessoal Só porque a live Hoje é facinha Ninguém quer fazer Pergunta É Faz pergunta De colorimetria Mãos de tesouro Aqui É esperto Também Pode fazer Jane Heleno Qual a data Que você vai estar Em vitória da conquista Dia Dia 16 Agora Hoje é que dia Hoje é dia 5 Dia 16 Dia 16 ou 12 Não Dia 16 Dia 9 É isso aí galera Aí ó Tô tirando Aqui as As mexinhas O mais difícil É tirar as mexinhas Depois É demorado É demorado É um pouco difícil Porque não pode Furar o cliente E se doer Pode chorar Viu amigo Chorar Não se preocupa Não Vai ser legal Você chorar Na live Vai dar muito Vai viralizar Eles vão ficar Querendo ver Mas não vão ver Não Chora Chora aí Se ele não chorar Eu vou dar uma cutucada Aqui Vai sair lágrima No olho Fica olhando aí Qual a cor real Do cabelo dele Marcia Silveira A cor real É um castanho escuro É Por causa disso Que eu vou colocar O castanho escuro Para combinar Com o rosto A cor É A cor da pele Tereza Maria Coelho Qual a melhor Coloração Para os brancos A melhor coloração Para os brancos Que eu conheço No dia de hoje Já que eu uso Viu Que é a Adlux Cosmético Mas tem várias Colorações Tem várias marcas Não dá para falar Qual que é a melhor Firma aí Firma aí Isso Agora levanta um pouco Assim Está quase pessoal Já foi mais da metade Danila Lira Como seriam as mechas O que seriam mechas invertidas Mechas invertidas É porque ele tem o cabelo Todo branco Igual o papai noel A barba de papai noel Então ele quer Deixar o cabelo Grisalho Porque um tempo atrás O cabelo dele Era grisalho Aí eu estou puxando as mechas escuras Para o cabelo ficar grisalho Ficar bonito Charmoso Respondi a pergunta Isso aí Jane Heleno Qual é o seu contato Lá em Vitória da Conquista Toninho Peraí Peraí É Lucineide Não é isso Lucineide É Tem no meu WhatsApp Fala que eu deixo Nos comentários O Toninho vai deixar Nos comentários O contato dele De lá Mas caso você queira Entrar em contato Também com o Toninho É 12 9 9 7 8 3 5 6 2 2 2 Eu não posso parar agora Mas eu vou deixar Nos comentários Essa pessoa é de lá De Vitória Danilo Alira Danilo Você é de onde Tereza Maria Coelho Tenho muitas clientes Com cabelos brancos Porém evito o preto Tem alguma cor legal Para indicar Ela tem cabelos Ela tem muitas clientes Com cabelo preto Cabelo branco Mas ela evita o preto Não, você pode colocar Em um louro escuro Pode fazer umas mechas Ao contrário Louro escuro Ou se não Um 7.3 Fica legal Um 6.3 Também fica legal Entendeu? Depende o que a cliente deseja E o que combina Com a cliente Fernanda Marques Você penteou o cabelo Para frente Antes da máscara? Eu penteei para trás Porque como ele penteia Para trás Aí eu de repente Eu pentei para trás E coloquei a máscara A máscara não A touca Isso aí Pessoal Mas vai ficar chique Esse homem A pergunta da Tereza Ele respondeu na outra É um coroa Sabe quantos anos ele tem? 86 86 anos Está até que novo Mais velho que meu pai É brincadeira pessoal Para vocês ficarem Perguntar a idade dele É mais novo que eu A Tereza Maria Coelho Falou que ela gosta de usar A 3.0 Para disfarçar Você acha legal 3.0 Com certeza É ótimo É o que eu vou usar agora Tereza Eu vou usar 3.0 É porque A coloração da De Lux É 0.3 Mas é A mesma coisa É 0.3 Aqui só muda Está quase 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 Puxando bastante Deixa o cara Bem grisaio Você barbeiro Que está online É Oferece bastante Para os seus clientes Porque só hoje Já foi duas dessas Aqui Dá para pagar as contas E meu modelo Aqui vai pagar ainda Vai Aqui é tudo No didim Vanessa Oliveira Torinho Eu gostaria de comprar Sua progressiva Como eu faço? Ó Se você comprar A minha progressiva Direto comigo Você vai pagar R$398 Se você se cadastrar Você compra Pela metade Do preço É porque Eu sou cadastrado Eu posso Passar o meu link De cadastro E você se cadastrar É muito bom Então pronto Depois você pega lá A Vanessa Oliveira Faz o link Lá para ela Coloca lá Vanessa Oliveira Lembra aí O meu câmera Você é meu empresário Gente Ó Tá vendo aqui Ó Eu sou um Trabalhador O meu empresário Está filmando Isso aí A Tereza Também Falou Que já interessou Toninho Porque ela quer Cadastro Também Então vai ser Da Vanessa E da Tereza Que depois Toninho Vai estar enviando Um link Para vocês Para vocês Fazerem o cadastro Pessoal Deixa eu dar um recado Para esses cabeleireiros Cabeleireiros Me ouve aqui Ó Eu trabalhei Durante Dezoito anos Só pagando Agiota Sabe o que é Agiota Aquele Vendedor Representante Que vai Toda semana No seu salão Buscar o Didi É o Agiota Isso aí Hoje eu trabalho Com a empresa De lux Que é essa Empresa Aqui ó Eu compro Os meus produtos Por 50% De desconto É só Cadastrar E comprar Eu não tenho Mais Agiota Na minha Posta Gostou? Então Pronto Tá quase Pessoal Quase 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 Mais perguntas Aí? Não Ainda não Pessoal Não sai da live Não Compartilha aí A live Olha só Que linda Abre aí Vai chegar Na sua casa Só passa o endereço Passa o endereço Aí Aí galera Ok Quem ganhar Depois aí Quem compartilhar A live Depois vai estar Concorrendo A camiseta De Ilha Vela Aí do Mãos de presente Do Mãos de tesoura Valeu Marconi Tereza Maria Coelho Eu uso muito Cereja Caso eu não tenha A cor 6.46 Qual cor você me indica Para fazer O cereja Com outras cores? Depende Porque cada marca É diferente E Na verdade O cereja Na minha Cartela Nem fala Cereja É outros nomes Então Eu acho que é bom Você dar uma analisada Na cartela aí Que tem várias cores Bonita Que aproxima o cereja Eu vou pegar A cartela Da Dilux Acho que está Está aí não Vou pegar Esqueci de pegar A cartela Pessoal Já já Eu mostro A cartela Para vocês Estou finalizando Aqui Quase terminando Pode fazer Mais perguntas A Tereza Falando que a camisa Vai ser dela A Jane Também falou Que quer Vamos ver Quem vai compartilhar E vai ganhar O sorteio aí Galera Tem que compartilhar Lembrando de vocês Que eu compartilhei A live de hoje Quinze vezes Eu botei meu nome Quinze vezes Aí Taninho Olha só Puxando a frente A frente Tem que puxar bem Isto Puxando bem Aqui Para ficar Bem grisalha A parte Da frente Pessoal Toda Quinta Terça e quinta As Dezenove Horas Sempre tem Uma técnica Diferente Talvez Essa aqui É um pouco Cansativa Mas Eu tenho Certeza Que o final O resultado Vai ser Maravilhoso Olha só Estou puxando bem A frente O Nosso cliente Aqui também Vai amar A mulher dele Também Tem certeza Vai gostar Porque tem que Fazer uma surpresa Assim Para a esposa Para aumentar Um pouquinho A sensualidade Né pessoal O homem Homem casado Tem que sempre Mudar A mulher também Isso aí Tereza falou Que ela está Competindo Aí Talvez Já compartilhou Em seis grupos Seis grupos Nossa Ela vai ganhar Pelo jeito Vamos fazer Cada grupo Que você Compartilhou Vai ser Uma pontuação Timóteo Braga Rocha É o que A gente Estava comentando Antes Aí Marconi Cheguei Agora Qual Cor Que vocês Vão Usar Vou Usar O castanho Escuro É o 3.0 Tem muitas Coloração Que é 0.3 É Com água Oxigenada De 20 volumes Não Preciso Usar Nem de 30 Nem de 40 Porque o cabelo Já é branco É só Essa brincadeira Aqui De fazer As luzes Ao contrário Todos os dias Tem cliente No meu salão Para fazer E o pessoal Aqui Valoriza Eu não sei Na região De vocês Eu cobro Aqui 120 Para fazer As luzes Com o corte É 170 E eu Vou ser Sincero O pessoal Ama Então É bom Vocês Aderir E vender Esse trabalho Vente Vente O seu peixe Olha Como está Ficando Estou Puxando Bem Agora Estou Repassando Alguns Buraquinhos Para deixar Um pouquinho Mais Por igual Tem uns Buraquinhos Com menos Outros Com mais Pessoal Manda joinha Aí Vai Vai compartilhando Se tiver Pergunta Pode Fazer Pergunta Pergunta Vai Pode Tereza Maria Coelho Por que Tem coloração Que Vamos Escurecer Os Brancos E Sete Dias Depois Está Feio A Cor É Coloração Sete Dias Depende Muito Da Água Oxigenada Que Você Colocou E Depende Da Cor Do Cabelo Do Cliente Viu Não É Só A Coloração Não Talvez O Cabelo Requer Uma Água Oxigenada Um Pouquinho Mais Forte Ou Talvez Mais Fraca Aí Acaba Desbotando Igual Cabelos Brancos Quem Tem Cabelos Brancos Você Não Pode Usar Um Ox De 40 Nem De 30 Senão Não Pega Direito Aqui Está A Dica Isso É Experiência Própria Gente Quase Quase Finalizando Um pouquinho Só Finalizou Beleza Perguntou Qual é a numeração Mesmo Dessa agulha É 4.B Essa daqui É 1.4 Ó Tem o número 4 Depois Vem 1.25 MM Agulha 4 1.25 Agora Eu vou misturar Ó Vamos lá A balança Está zerada Vou colocar 10 gramas De Coloração 3.0 10 gramas Vou tentar Colocar 10 gramas Certinho 6 8 10 Olha como Eu sou fera Se acha Se acha 10 A coloração É 1 por 1.5 Se é 1 por 1.5 Eu vou colocar Mais 15 gramas De água oxigenada Água oxigenada 25 Vamos lá 17 20 21 25 Um pouquinho a mais Não tem problema 26 Deixa o pessoal Ver como é lá Se manda a balança Ó 26 Eu coloquei 10 De coloração 3.0 26 De oxigenada 26 Não é 15 O total Deu 26 De massa Eu vou passar Eu vou passar Precisava Colocar Timóteo só pediu Para confirmar Aqui Tony Então no caso Do cabelo Grisalho É Não precisa Descolorir Não Se tem o cabelo Grisalho Não precisa Descolorir Eu tenho que Passar direto Ó Vou passar Coloração Passando devagar Para vocês Verem Pessoal Quem gostou Compartilha o vídeo Porque vai Sortear uma camisa De Ilha Bela Camisa linda Mostra para ele O nosso amigo Que acabou de entrar Agora Acabou de entrar Aí galera Para quem estiver Compartilhando Aí ó Depois vai estar Concorrendo Uma camisa Aí Uma camiseta De Ilha Bela Isso aí Tony Você que não Se inscreveu No canal Se inscreve Lá O Mãos De Tesoura Ativa O sininho Que vocês Vão receber Todo o nosso Material Pessoal Lá tem Vídeos Como trabalhar Com a tesoura Como fazer Pente corrido Pente Pente corrido Tem Como fazer Corte degradê Como fazer Chanel de bico Tem vários Cortes Inclusive Umas dicas De visagismo Em todos eles Todos Cortes Com técnicas De visagismo Tereza Tereza Maria Coelho Você perguntei Pode fazer Tem coloração Preto Que com 15 dias Está uma cor Pouco desbotada Deixei de usar O preto Nos clientes E uso 4.3 Agora O que acha? Então Eu falei No começo Do vídeo Depende muito Da OX Que ela usa E a marca Da coloração Usa uma marca De coloração Boa Que tem Várias Marcas Boas E também Analisa Muito A cor Do cabelo Tem cabelo Tem que usar Água oxigenada De 20 Talvez Já está escuro Outros Outros cabelos Tem que usar De 30 Depende muito Tudo isso Depende Da água oxigenada E também Do estado Do cabelo Já tem A Valéria Falou que quer Uma live Sobre Escovação Ah Sobre escovação Nossa Mas é tão fácil Escovação É muito fácil Pessoal Falando em escovação Tem algum Cabeleireiro Que tem Dores No braço Porque O secador É muito pesado Tem algum Cabeleireiro Que não faz Escova Que acha Que o secador Machuca o braço Ou sua mão Seu braço Dói muito Tem? Fala aí Dá um feedback A pergunta Que o Viamaral Por que você Não puxou mais O cabelo Nas laterais Nesse caso Então a lateral Aqui do cabelo Do nosso cliente É escuro Pode ver aqui É um pouquinho Escuro Tá vendo? Vê aí Vem aqui mais Aqui E tá mais Branco Tá concentrado Branco em cima Na parte superior Por conta disso Isso aí garota Faz pergunta Gostei de ver Agora é só esperar Vou esperar 30 minutos Enquanto isso Pode fazer pergunta Mas eu vou mostrar Algo bem interessante Para vocês Alguém já falou Que sente dores Alguém sente dores? Legal Então eu vou mostrar Uma técnica bem legal Não é técnica É uma criação Que o Mãos de Tesoura fez Olha só pessoal Isso aqui é um secador Geralmente o secador Ele pesa 2kg E dá muita dor Assim no braço Na mão É muito pesado Eu fiz isso aqui Tá vendo? Tá vendo esse suporte? Suporte você pode atirar Colocar de novo Vou ligar aqui na tomada Para você ver Um pouquinho só A Vânia também falou Que tem dor A Valéria também falou Que sente dores Então olha só pessoal Olha só Tá vendo isso aqui? Filma aí Olha só Isso é criação Do Mãos de Tesoura Dá uma olhada Aqui eu coloco O meu secador Olha E aqui Eu consigo secar Ó Dá uma escova Aqui é um suporte Para guardar o secador Para não bater na cabeça Do cliente Pegar uma escova aqui Um pouquinho só Olha só Eu tiro aqui Ó O secador Sobe E desce Sozinho Aqui eu consigo escovar Gostaram? Gostaram pessoal? Se você quiser fazer do outro lado É só puxar Puxa Puxa Faz aqui Ó Realmente Vou só pegar lá em cima Espera aí galera É embaçado Virar a escova Para cima Olha lá Ó Isso aqui é a haste Presa aqui no teto Olha lá O movimento Olha lá Agora quem quer fazer Do lado direito Desce aí Puxa Para cá Quer fazer Do lado esquerdo Ó Para cá E aqui Você vai E ali no secador Nada mais são Do que o que? Que você fez o suporte Com velcros Pronto Aqui onde apoia Todos os velcros Entendeu? Gostaram pessoal? Você não basta Ser só um cabeleireiro Você tem que criar Não está dando certo De um lado Dá de outro Entendeu? Faz a escova de um lado Não dá Pende para o outro Machucou o braço Cria Isso aqui é uma borracha Que vende De qualquer farmácia Ó Só a ideia É a famosa borracha De Stilingue Ou no caso É de farmacêutica Para poder pôr no braço Para aplicar a injeção Olha só Gostaram pessoal? Gostaram? Mandar um oi Um joinha Ai gente A Vânia falou Que a ideia é muito boa A Valentina A Tereza falou Que faz até academia Para aliviar A Kylvia falou Que Deus parabéns Valentina Muito boa A Tereza já fiz Muitas aplicações Para acalmar Timóteo falou Que a ideia é bacana A Jane falou Que a ideia é muito boa E a Jane inclusive Falou que parece Uma mola de pilates A Tereza do Jôte Entendeu? Pessoal já está Voltando a cor natural A cor do cabelo Do nosso cliente Já está escurecendo Depois eu vou tirar Aqui 20 minutos Vamos ficar aí trocando ideia Conversando Jogendo conversa fora Se quiser perguntar Alguma coisa Eu vou pegar A tabela de coloração A tabela de coloração É um workshop legal Para cabeleireiros E barbeiros E a Irlane Brasil Ministrando e trabalhando Com os loiros platinados No dia 9 O Mãos de Tesouro E a Irlane Estarão lá Em Padre Carvalho Também aí Fazendo o mesmo workshop Esse trabalho legal Lá em Minas Gerais Então vou mostrar Kylvia Amaral Calma aí Antes de você fazer Vai lá Kylvia Dicas de escova Seria bem bom Né Falo em relação As marcas Olha aí Tony Ela quer saber De marca de escova A marca de escova A melhor que eu gosto É essa daqui Olha aí Ervas Não é muito barato Mas é muito boa É a melhor que tem Que eu gosto Que eu acho Não estou ganhando nada Para fazer propaganda Pessoal Tem alguém aí Que tem dúvida Como fazer uma coloração Vamos falar de coloração Agora Eu sei que tem muitos Barbeiros Que fazem Platinado É Faz coloração Em cabelo masculino Mas fica Meio que Indeciso Como fazer uma cor Perfeita É Por que Colocou essa cor E não deu certo E eu vou te falar Outra coisa Viu Tem cabeleireiro Que faz Coloração Que fala Que é Colorista E passa a cor No cabelo Do cliente E depois Vai orar no banheiro Para pedir a Deus Para a cor vir Não é assim Não é assim não Viu É Você agradecer a Deus Pedir a Deus Direção Para a cor Ficar bonita Beleza Só que você Tem que Orar E vigiar Tem que pensar Bem Estudar Bastante Para você saber Como fazer a cor Então vamos lá Vou colocar Essa tabela aqui Vou mostrar Para vocês Como fazer uma cor Quando descolora Um cabelo Primeiro vem Esse marronzinho Esse vermelho escuro Marrom Para um vermelho escuro Depois você vai Descolorindo Olha como fica Fica mais ou menos Um vermelho Misturado Com laranja Aí vai descolorindo Vai aparecendo As cores Do cabelo Depois vem Um laranja Olha só Esse aqui Vem um laranja Depois vem um amarelo Bem clarinho Olha Amarelo E depois Vem um amarelo Claro Pode observar Depois vem um amarelo Quase branco Como que se chama Isso aqui Fundo de clareamento Se você conhece De fundo de clareamento Fica muito fácil Para você fazer Uma coloração Vamos supor Que você descolora Um cabelo Cai um set Que é um laranja O set É esse aqui Viu que o cabelo Está laranja Dá uma olhada Está bem laranja É chamado De fundo de clareamento Número 7 Você só pode passar Uma coloração Nesse cabelo Uma coloração Que começa com 7 Vamos lá Vamos procurar 7.71 7.13 7.3 7.1 7 Vamos lá 7.77 É isso aí Tudo que começar Com 7 Na cartela Você pode passar Nesse fundo De clareamento 7 Que a cor Vai ficar Idêntica Da cartela Entendeu? Agora vamos supor Que você Faz um clareamento Num cabelo E o fundo De clareamento Vai ficar assim Um pouquinho Mais escuro Olha só Esse aqui É o 7 Esse aqui É um pouquinho Mais escuro Esse aqui É chamado De 6 Fundo de clareamento 6 Fundo de clareamento 7 Se o cabelo Ficou dessa cor Está vendo Essa cor Você só pode Oferecer Para o seu cliente Uma coloração Que começa Com 6 Está um vermelho Alaranjado Vamos lá 6.66 6.46 6.71 O 6 direto 6.7 6.77 6.41 Está entendendo aí Pessoal Vamos lá Vou continuar A live Se você está Se você está Gostando Compartilha Olha Esse aqui É o 6 Agora Se você Quer um cabelo Mais claro Na altura De um fundo De clareamento 8 Você vai ter Que descolorir O cabelo Cabelo Assim Esse aqui É o 8 Olha só Número 8 Aí você vai procurar E oferecer Para o seu cliente Toda a numeração Que começa Com 8 Porque se você Colocar Uma coloração Mais escura Um 6 Não vai pegar Direito Vai ficar Aquela cor É desbotada E se você Colocar Uma coloração Um 10 Ou 11 Supone aí Um Olha Um 8 8.31 8.3 Cadê os 8 Onde está 8 Procurar Aqui Mais Cadê mais Então Todas as Colorações Que começam Com 8 Você vai Passar No fundo De clareamento 8 Tem perguntas Aí Eu não vou nem Fazer a pergunta Da Maria de Souza Que ela tinha Feito Uma pergunta A respeito Das cores Que você Acabou de responder Mas deixa eu olhar Que isso tem mais É Tá Jane Daqui a pouco Ele deixa o contato Da Alucinate Para vocês É Me interesso Mais Para o vermelho Não Cadê Eliane Eline Barros Onde que ela Encontra a tabela De cores Soninho Onde ela Encontra Essa tabela De cores Você vai Encontrar A tabela De cores Com o representante Que vende Coloração Para você Entendeu Aí você Compra com ele No caso A idade Lux Ela consegue Comprar Depois De uma tabela Dessa Ela pode Comprar Direto Da Adlux Então tá Galera Toninho Vai deixar Para vocês Logo Os contatos Dele Inclusive Para quem Interessar Ele vai Deixar O link Vamos Deixar Melhor Vamos Deixar Na descrição Do vídeo Ele vai Deixar O link Da Adlux Para quem Quiser Se inscrever Através Do perfil Dele E aí Vocês Vão Também Poder Ser Representantes Da Adlux E comprar Os produtos Com quantos Porcento 50% De desconto Adlux Entrega No Brasil Todo Toninho Entrega Em todo Brasil Tá Matheus Silva Na verdade Matheus Ele fugiu Um pouquinho Da live Mas eu Acho Que essa Pergunta Dele Não É Complicada Mas pode Falta Toninho Um processo De alisamento É mais favorável Na hora De lavar Com condicionador Ou com shampoo Um relaxamento Ele tá falando Ele falou Alisamento Alisamento É que geralmente O alisamento Já tem o shampoo Pro Aí se você For fazer Um relaxamento Você pode Lavar com shampoo E depois Você passa O condicionador Entendeu A Maria Souza Toninho Eu tenho Uma cliente Que tem Um cabelo Bem branco Mas ela Quer fazer Um platinado Que cor Que seria Na tabela Então o cabelo Dela já É branco Então não tem Como fazer Um platinado Já tá branco Ela pode Pôr um cinza E deixar o cabelo Mais cinza Que na verdade Um platinado É cinza A Tereza Falou que ama Suas aulas O Timóteo Gostou muito Das dicas A Jane Também O Magno Falou que amou As dicas Ele tem Uma barbearia Deu os parabéns Parabéns Tereza Falou que quer Vai querer Esse link A Socorro Falou que trabalha Com a Adlux Legal O Banjo Alves É complicado Entender Essa tabela Eu sou de Suriname Paramaribo Nunca ouvi falar Meu brother Suriname É do Sudiname É brincadeira É brincadeira Pessoal Não é difícil Você entender A cartela Primeiro Você tem que entender De fundo de clareamento A partir do momento Que você aprendeu Sobre fundo de clareamento Você vai aprender Sobre a cartela De cor Olha só Dá uma analisada Essa cor aqui É um 10 É um fundo de clareamento 10 Se você tem Essa cor No cabelo Você só pode Passar uma coloração Que tem o 10 Aqui Vamos supor Entendeu? Não Esse aqui é o 1 Onde está o 10 Espera aí 10.11 Tem um 10 Do seu lado esquerdo Me ajuda aí Tem um 10 Do seu lado esquerdo No meio Aqui 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 Está aqui no fundo do celular Embaixo do celular Isso 10.1 10 10.1 10.11 O fundo de clareamento Não é 10? Então você pode usar As colorações Que está Aproximado Do fundo de clareamento Entendeu? Porque se você Passar outra coloração Nesse fundo de clareamento Aí sim Você vai ter que ir Para o banheiro Rezar E pedir adeus Senão o negócio complica Quais os tons Que devo fazer Para usar Uma coloração De cor Em seguida Quais os tons Que devo usar Para fazer Uma correção De cor E em seguida Fazer luzes Uma correção De cor Então a correção De cor Depende muito Da cor Que está o cabelo Eu faço Luzes Diferente Vou explicar Para vocês Como eu faço Luzes Já fazendo Na correção De cor Vamos supor Que aqui A mecha Do cabelo Vem cá Ajuda aqui Ajuda aqui Vamos lá Você quer Fazer uma Correção De cor É isso? Vamos supor Que aqui A mecha Do cabelo Da cliente O que eu faço? Eu faço As luzes Irisada Eu iris Vou irisando Está vendo aqui Iricei Aqui Aqui eu coloco O papel Onde eu iricei Eu coloco papel Eu vou colorir Descolorir E essa buchinha Está vendo Essa buchinha Que sobra É onde eu vou Colorir Depois que eu puxar Essa buchinha Para frente Para as pontas Esse cabelo Vai estar Vai estar Colorido A parte da frente Que é onde eu puxei E a buchinha Vai estar Matizada Eu vou mostrar Um cabelo Meu celular Está com você Não Está na cadeira Então eu já faço As luzes Fazendo a correção De cor No mesmo momento Entendeu? Deu para entender? Eu vou fazer de novo Irissei Vou irisar Irissei Aqui eu vou colocar Meu papel alumínio Onde eu irisei Aqui Vou descolorir E essa buchinha Eu vou colorir Quando eu puxar Essa buchinha Que já está colorida Ela vai misturar Com os fios Que eu descolori Aí sim Você vai Ter luzes Juntamente Com a correção De cor Vai ficar maravilhoso Deu para entender? Deve ter mais Pergunta aqui Ah o Banjo O Banjo Falou que a Suriname Onde é que ele mora É Entre Entre Holanda E França Nossa Que longe Legal amigão Vamos lá Estou imaginando você Com a barba Desse tamanho Assim Lá Com a pistola Aquela Metralhadora Isso que eu estou imaginando Você É brincadeira Vamos lá Matheus Agradeceu A Gil Dene Falou que vai querer O link A Tereza Então para fazer o marrom Ela deve usar Fazer o marrom Como fundo de clareamento Ele deve dar o tom 7 Aí na sua tabela Toninho Só para ela ver Se ela está aprendendo Ali O tom 7 ou 6 O 7 ou 6 Onde está Esse fundo de clareamento Mais ou menos assim Está vendo? O mais escuro O mais claro Do 6 ao 7 Aí você consegue Fazer o marrom Entendeu? Que legal Que você entendeu Aí sim Gostei de ver Socorro falou Que realmente Desse jeito Não fica complicado Não Não é legal? Não é bom? As dicas Pessoal Quem não está gostando Dessas dicas É porque já é profissional Primeira coisa Fundo de clareamento E um conselho Agora eu vou dar Um conselho legal Se você não conhece De fundo de clareamento E não sabe O que é fundo de clareamento Não faz coloração Porque eu tenho certeza Que se você não conhece De fundo de clareamento Você está passando A coloração No cabelo da cliente E está pedindo A Deus Para a cor chegar Pode ter certeza Absoluta Tá bom pessoal Gostou da dica aí? Ó Dá uma olhada No cabelo dele Já está quase escuro Nós estamos aqui Enchendo linguiça Mas passando dicas Olha só Vou até passar o pente Não O pincel Ver como está Olha Caramba Pessoal Aqui é brincar A gente gosta de brincar Fazer o trabalho Ensinar vocês Você que não sabe Que eu sei que a maioria É expert Na coloração Entendeu? Se você quiser Alguma outra dica Diferente Nas outras lives Vai ter É só compartilhar aí E sempre Quando a gente postar Qualquer coisa Vai aparecer Para vocês aí Giane Guarenti Quero link também Primeiro vídeo Seu que eu assisto Sou cabeleireiro Há 16 anos E ainda aprendo muito Todos os dias Muito legal Estou amando Sua videoaula Muito legal Muito legal mesmo Gostei de ver Eu vou te falar Compartilha aí Que você não vai se arrepender Deixa de trabalhar Com argiota Agiota Aqueles que ficam Na sua porta Levando seu dinheiro Eles compram Os produtos Por 50% Vende para você Por 100% Vende para você Fiar E chega e você Fala assim Não Você fala para eles Olha que bom Que você vende fiado Só que você está Comprando por 100% Eu não Eu compro por 50% Toninho O que você está ganhando Com isso? Estou ganhando nada Eu só quero ensinar A vocês Que as empresas Multinível Elas vêm Para nos ajudar Aquelas pessoas Que querem fazer rede Beleza É problema deles Mas para você Se cadastrar E comprar os produtos É a melhor coisa Que tem Vamos lá Rapidão Enquanto o Toninho Vai terminando ali Boa noite Boa noite Leninha Salles Que pediu para mandar Um alô para ela Alô Alô Leninha Boa noite Giane Boa noite Jane Boa noite Gildene Boa noite Tereza Boa noite Socorro Boa noite Valéria Boa noite Bandio Boa noite Matheus Silva Boa noite Jaqueline Rodrigues Boa noite Para Para o Magno Barber Boa noite Para o Timóteo Braga Boa noite Para a Eline Barros Boa noite Para o Severino Barbosa Boa noite para a galera Do Rio de Janeiro Galerinha lá de Minas Gerais Pergunta Toninho Bandio Alves Lá de Suriname Como fazer Um platinado legal Tem Pior que é Pergunta Grande né Vai lá Legal Platinado Como fazer Para você fazer Um platinado Primeiro você tem que Descolorir O cabelo No fundo de clareamento 10 Tem que deixar o cabelo Quase branco Depois que o cabelo Estiver quase branco Você pode usar Uma coloração É 10.11 Eu tenho certeza Que você passar Essa coloração 10.11 Você vai deixar Um platinado Ou se não 11 É ponto 1 Mistura As duas Coloração E coloca No cabelo E deixa ali Uns 5 minutos E vai ficar Platinado Tá bom Deixa eu falar Algo aqui Sobre a balança Tá Cabeleireiros O que eu vou falar Que é forte É forte Cuidado Não vai achar Rui comigo não Eu sei que tem Muitos coloristas Que fala Que trabalham Com coloração Que é colorista Que é expert Em coloração E não usa Balança Desculpa Meu amigo Se você não Usa balança Você não É colorista É forte Hein Caramba Gostou E se tiver Alguém Que trabalha Com coloração E fala Que é expert Na coloração E não Usa balança Eu vou provar Pra ele Que ele não é Que ele vai ter Que aprender Muito Então eu vou dar Um conselho Pra vocês Cabeleireiros De coração Eu brinco assim Mas é de coração Compre uma balança Porque a balança Vai ajudar Você Não desperdiçar Coloração Você vai ter Um peso Preciso Pra você fazer Qualquer Matização Você vai trabalhar O cabelo Da sua cliente Você vai medir Pesar Vai fazer Uma ficha Pra sua cliente Colocar lá Naquela fichinha E falar Pra sua cliente Eu usei Tantas gramas De tal E tantas gramas De tal A sua cliente Vai confiar Em você Pode ter certeza Que você não Vai perder Essa cliente De jeito maneiro Vou mostrar Algo pra vocês Espera aí Espera aí Colorista Tem a fichinha Do cliente Com toda a coloração Marcada Olha só Essa coloração Essa cliente Aqui Lê pra eles Aí Ana Maria Ana Maria Isso tem a data Coloração 7.0 Dia 19 do 10 Tá vendo É assim que a gente faz Aqui está a balança E o PES Vou procurar Outra aqui Que tem A quantidade Certinha É que é muita ficha Pessoal Muita Coloração OX de 20 Pronto Essa daqui Lê aí Conceição Pacheco Coloração 6.0 0.6 Cor 6.3 OX de 20 Isso aí Está tudo Marcadinho Aqui Quem é colorista Usa a balança E usa a fichinha Aí se você faz Qualquer cor Aconselho Compra a fichinha E compra A balança E as coisas Vai melhorar No seu salão Tá bom Ó Tem gente lá De Curitiba Assistindo Ô Erika Erika Rocha Manda um alô Para o Sérgio Moro Operação Lava Jado Tá ficando bom Pessoal Olha Só está faltando 13 minutos Enquanto isso A A Ana Paula Guilherme Ela falou Que a internet dela Travou Bem na hora Que você estava Puxando as mechas E mostrando o iriçado Lá Que ela não conseguiu Ver aqui Durante a live Que ela está acompanhando Pronto Vamos fazer de novo Olha só pessoal Vou mostrar Cadê meu celular Tá na cadeira Tá na cadeira Tá embaixo As coisas que você colocou Aí É só mostrar Para vocês Aqui uma Uma cor Tem paciência pessoal Não sai da live não Fica aí Calma Calma Espera aí Vou mostrar para vocês Não quer aprender? Vocês ficam 3, 4 horas No workshop Lá que não aprendem nada Não pode ficar Numa live Calma Mostrar aqui Uma live de 40 minutos É isso mesmo Calma aí pessoal E é de graça Só está pagando a internet De graça ainda E você e barbeiro Você acha que Não precisa aprender Colorimetria? Pronto Achei Pessoal Dá uma olhada Nesse cabelo Está vendo aí? Dá para ver? Dá Vamos virar um pouquinho Esse Assim? Não assim Dá uma olhada Nesse cabelo pessoal Viu? Ela está pegando aí Quando está parado Beleza Todo laranja né? Agora dá uma olhada Nele aqui ó Do outro lado Não está bonito? Olha só Olha o antes E olha o depois Está bonito? Então vou mostrar para vocês Como foi feito esse cabelo Vamos supor que Isso aqui é o cabelo da moça Estava todo manchado Todo Todo Isso aqui ó Todo manchado E eu não queria Colorir aquele cabelo Primeiro Para depois fazer as luzes Eu já queria fazer tudo junto A cliente já saiu daqui Já bonita Segura aqui meu amigo Ó A mecha Vamos supor que isso aqui É a mecha do cabelo dela Eu iricei esse cabelo Até na raiz Segurei assim Iricei Até na raiz Ó Assim ó Assim Aqui eu coloquei o papel alumínio Onde eu iricei aqui Está vendo? Aqui eu coloquei o papel alumínio E deixei descolorir Antes de descolorir Antes de acabar descolorir Eu passei a coloração nessa bucha Está vendo essa bucha aqui ó Toda a coloração nessa buchinha E depois Eu puxei Depois que terminou Eu puxei para as pontas A coloração Se misturou com as luzes E o cabelo ficou lindo Maravilhoso Deu para entender? Entendeu? Muito obrigado meu amigo Mais pergunta? Não Está faltando 7 minutos O Timóteo só está agradecendo aqui Pelas dicas Que o profissional realmente Tem que ser bem organizado Igual você falou Isso aí E falou que Deus Que te abençoe muito aí Pelas dicas Amém Precisar estamos aí É 21 anos errando amigão Agora que eu estou começando a aprender A Gildene perguntou Qual que foi o número mesmo de coloração Que você usou aí no cabelo do Marconi? Nossa acabei de pegar Olha ela estava aliviando É o 3.0 3.0 Adlux Que é essa marca aqui Na hora que você perguntou Tereza também colocou ali A hora que você falou Quer dizer 3.0 Água oxigenada de 20 volumes Pessoal lembrando vocês Cabelo branco Não usa água oxigenada Nem de 30 Nem de 20 Usa de 20 Não Nem de 30 Nem de 40 Usa de 20 Está entendendo? Porque os brancos Vai pegar mais Vai ficar mais bonito E outra coisa Outra dica Outra dica Pessoal Eu tenho bastante cliente É muitas Não é pouco não Toninho Eu vim aqui Para fazer a coloração Com você Sabe por que? Da outra vez que eu fiz Não sei onde aí Eu não vou falar É Deixou Minha testa Toda manchada Toda manchada Sabe Sabe o que vocês fazem Pessoal? Para não ficar manchada Compre um gel Compre um gel Vou dar uma dica Para vocês Tem um gel Que é da marca Granda Tem um rapaz Passa aqui Da Granda Tem outros gels Que eu não lembro O nome Você vai passar Na cliente Assim na testa Antes de passar A coloração Passa em toda a testa Depois que dá O tempo de pausa Você leva a cliente No lavatório Só molha Você molha o cabelo dela Não esfrega não Molha assim Todo o cabelo Aí você pega O próprio cabelo Com a coloração E esfrega assim Em cima onde está a mancha Aí você vai esfregando Assim Esfregando E sai toda aquela coloração A cliente vai sair Do seu salão Alegre Satisfeita Eu não consigo entender Como que o cabeleireiro Não tem esse capricho Não faz assim Caprichado bonito Eles não Não tem noção Que o nosso cliente É o nosso patrão Então faça isso Faça que você Não vai perder o cliente Tá bom? Tereza pediu Para você mostrar A foto de novo Lá no celular E falar Qual que foi A coloração Que você usou Na raiz Do cabelo Da camina da foto Eu não acredito Que só tem duas pessoas Nessa live aí Tá com brincadeira Tereza Tereza tá afiada As perguntas aí Não param Pessoal Eu não acredito Olha só Quantas pessoas Tem 20 mil pessoas Ah legal 20 mil Tá certo Olha só Tava assim Nessa cor Nessa bucha Olha a bucha Que estava Olha o laranja Parece que ela usou Shampoo de laranja Que o cabelo Tá laranja Né? Olha como ficou Ficou Quase um platinado Isso aí é um pérola O pérola Eu usei Mostrar Cadê a cartela Aqui está a cartela Eu deixei no fundo De clareamento Oito Ó Fundo de clareamento Oito E passei O sete Oito Nove Misturei Com nove Oito Nove Aí eu deixei Um cabelo Pérola Olha os dois Imagina esses dois Misturados Como não fica bonito Fica maravilhoso E aí Ninguém está dando Joinha Eu não mereço Nenhum joinha Tá devagar Pessoal Vamos lá Entendeu? Agora eu vou Lavar o cabelo Do nosso amigo Marcon Essa live vai ficar Muito grande Vamos lá Meu amigo É A Valéria Falou que quer ver Uma aula Depois sobre O uso de navalhas Filma Filma aí Pacheco Lá de Uberlândia Ele é representante É Isso aí é legal Pacheco 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 Deus abençoe Qualquer coisa Compartilha A live Que aqui é de looks 100% de looks Olha aí Magno Barbie Marcando presença Lá de Belzonte Mineirinho Tereza Tá bem Interativa Na aula Hoje Tereza Maria Coelho Falou que Tá amando As dicas Tereza Já compartilhou Esse vídeo Umas 10 Vezes Que toda hora Aparece aqui No celular Compartilhei 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 É isso aí pessoal Vai ganhar Camiseta Ó Eu vou Estou indo viajar Amanhã Não tem como Enviar a camiseta Mas na volta Pode Cobrar aí Do câmera É ele Que vai Do correio Colocar Tereza Falou que Por enquanto Lá em Maceió Não tem a de Lucas Não tinha né Amiga Logo logo Você vai Ficar no livro É Pessoal Olha só Que cabelo Olha Olha Que lindo Não Cabelo Não é você não Viu Cabelo É cabelo Olha que legal Boa noite Karina Emanuele Entrando agora Eu vou tirar Essa touca Lá na cadeira Vou tirar Lá na cadeira Secar aqui Tirar na cadeira Para você ver Olha só Vamos sentar lá Para você ver Calma aí Ok Que dúvida Que foi Que você colocou Pacheco Eu não vi não Passou em branco Você deve ter colocado Você deve estar dentro De algum outro grupo Você colocou Não apareceu Pacheco Coloca de novo Que a gente responde Pessoal Vou tirar Olha o milagre Canta uma música De milagre Qual a música De milagre Ai gente Qual a tua música De milagre Ai O milagre Aqui chegou Olha só Aleluia Olha o milagre Pessoal Do branco Para o grisalho Vai filmando Vai Coloca os tambores Olha só Toca os tambores Marconi Que legal Gente Olha só Olha o cara Vou pentear agora Eles estão amigos Vou dar uma penteada Mostrar para vocês Como vai ficar O cabelo Do nosso amigo Aqui Olha só Para quem estava Com o cabelo Todo branco Olha só Isso ai Quem gostou Compartilhe o vídeo Quem gostou Dá um joinha Quem gostou Se inscreva ai No canal Ou mãos de tesoura E aqui está O cara grisalho Lembra que era Todo branco Vai no começo Da live Daqui a pouquinho Vou secar ai Dar uma secada Dar uma secada Para vocês verem O resultado ai galera O umbo dele Mostra mais escuro Hã? O umbo mostra mais escuro A cabelo da umbo Vou secar Para vocês terem noção Ai como que Olha porque eu não fiz Na parte De baixo Não vai ser bem Uma escova não Timóteo Só secar É cara normal Vou usar a pomada De novo Não a preta Agora é a branca O Elton Costa Tem que compartilhar A live Meu querido Quem estiver compartilhando Ai Vai participar Do sorteio Olha que vou passar uma pomada Olha tudo aqui é da Deluxe Hoje que eu acabei de fazer As luzes nele Eu vou usar a pomada Branca Tem a preta E tem a branca É o Ah o Pacheco Ele perguntou Toninho Como que é a proporção Mesmo da Lá da Da coloração Com o Ox Para não passar Do peso certo É um por um e meio Então eu coloquei Um de coloração Um por um e meio Eu coloquei Dez de coloração E quinze de Ox De vinte Isso Então dá vinte e cinco De massa Vinte e cinco gramas No total É no total De massa Isso Para esse cabelo aqui Vinte e cinco gramas Galera É Uma coloração Dá para fazer Vários cabelos Pessoal Porque A coloração Tem sessenta gramas Você vai dividir Em dez gramas Dá para fazer Seis cabelos Isso Dá para fazer Seis cabelos E aí você ganha Em cada cabelo Eu Cobro aqui Sem conto É Cem Cento e vinte Depende muito Do cabelo Então Em uma coloração Dá para ganhar Seiscentos Seiscentos Nossa Que benção Sem argiota Viu Com argiota É mais caro É O Elton Costa Falou que sempre Acompanha os trabalhos Do monstro tesoura Ele é barbeiro Lá de Aerópolis Interior De São Paulo Olha só pessoal Olha aí Gostou o cliente Show de bola Fala para eles lá Alguma coisa Muito bom Olha só pessoal O nosso cliente Ele tinha o cabelo Todo branco Ele chegou aqui E falou Sim Toninho Eu gosto Do meu cabelo Eu gostava Do meu cabelo O grisalho Só que agora Ele está todo branco Eu falei Então eu vou fazer O grisalho Para você Vou puxar Umas luzes Ao contrário Luz inversa Luz inversa Olha lá Olha só Invertiu E ficou grisalho Parecendo o cara Lá no vídeo show Pessoal Obrigadão Até mais Até a próxima Deus abençoe Curte aí o vídeo Compartilha Ativa o sininho Para vocês Receberem o nosso material Tá bom Todos Valeu Boa noite galera Boa noite galera